A sua voracidade é elevada, sendo significativos os danos causados na folha. O corpo torna-se branco amarelado. No final da fase larvar, apresenta uma linha negra definida na parte dorsal do primeiro segmento protoráxico, característica que serve para identificar as larvas. A larva adquire uma tonalidade ligeiramente avermelhada no final do último estado larvar. Esta coloração observa-se na parte posterior do dorso da larva. Pouco a pouco, estende-se ao resto da zona dorsal. Normalmente, abandona a folha, dirige-se à extremidade e, com a ajuda das secreções sedosas emitidas pelas glândulas sericígenas, deixa-se cair no solo. No solo, tenta ocultar-se debaixo das folhas caídas ou de fina camada de areia. E, com as suas secreções sedosas, constrói um casulo, em cujo interior crisaliderá. Por vezes, a larva permanece na folha. O processo por que passa é semelhante. Com os fios de seda, fabrica um leve casulo e envolve-se nele. A larva que tem marcados os diferentes anéis abdominais entra em repouso. De súbito, com movimentos bruscos, expulsa o seu revestimento larvar para dar lugar à crisálida. Com os fios de seda, fabrica um leve casulo e envolve-se nele. A isúvia despega-se até à parte posterior. A crisálida tem uma cor verde e brilhante. Pouco a pouco, as partes laterais vão ficando amareladas, adquirindo progressivamente um tom acastanhado. Na parte posterior, possui o cremaster, com umas garras com a ponta dobrada em forma de gancho, que serve para se fixar à camada de seda e facilitar a saída do adulto. No interior da crisálida, forma-se a borboleta. Os movimentos suaves indicam que falta pouco para a saída. O corpo desprende-se da parte quitinosa. O casulo rompe-se e a borboleta luta para sair. As escamas estão coladas e as asas retraídas. A primeira coisa que faz é levantar as asas para cima, para facilitar a secagem dos pelos das asas posteriores e das escamas. Retrai as asas e pouco depois, volta a abri-las. Esta operação repete-se várias vezes, até que as asas se encontrem totalmente secas. Os palpos estão erectos e com as escamas coladas. Finalmente, o adulto, com o aspecto de borboleta, está já em condições de procurar um par para dar continuação à espécie. No solo, o processo terá sido semelhante. Do casulo vazio, saiu a borboleta e a primeira coisa que faz é proceder à secagem das asas. Quando as franjas estão perfeitamente alinhadas, encontra-se em condições para começar a voar. Por vezes, as escamas conferem uma iridescência avermelhada às asas. A traça também pode desovar em várias partes do fruto. Aqui, vê-se o ovo numa sépala. Também pode depositá-la no tomate. Do ovo nasce uma larva, de forma semelhante ao que acontece nas folhas, penetrando no fruto. Geralmente, as penetrações dão-se junto ao cálice, vendo-se os excrementos eliminados pela larva de tom escuro. A postura na sépala origina uma galeria estreita. No interior do fruto, a larva também escava uma galeria ao alimentar-se do tecido vegetal. Podem ver-se vários orifícios no mesmo fruto. Nesse caso, ao abri-lo, encontramos inúmeras larvas no seu interior. Os danos causados são maiores. No fruto que inicia a mudança de cor, observam-se danos causados pela larva da tuta absoluta, que se encontra no seu interior e se alimenta do fruto. Os danos causados pela tuta provocam grandes prejuízos. Desde que apareceu, causou prejuízos significativos em todas as zonas produtoras de tomate do Mediterrâneo. Os agricultores tiveram de recorrer a várias técnicas, aperfeiçoadas por peritos e empresas especializadas do ramo, para minimizar os danos causados pelo inseto e defender assim as colheitas produzidas nas estufas. Os danos causados por peritos e empresas especializadas por peritos e empresas especializadas no seu interior.